O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas rejeitou por unanimidade os embargos de declaração feitos pela defesa de José Melo para evitar a cassação do mandato. Foi a segunda sessão para julgar os embargos. A juíza Marília Gurgel, que havia pedido vistas na segunda-feira, foi a primeira a votar hoje e acompanhou o voto do relator Francisco Marques. A juíza Marques rejeitou os embargos de declaração. Apesar disso, ela disse que os argumentos da defesa têm fundamento e demonstrou estranheza no fato do relator ter mudado no decorrer do processo. Mas disse que os questionamentos chegaram tarde demais. Preconizando que o magistrado, titular ou substituto, que concluir a audiência, julgará a lei, salvo se estiver colocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado. Os seis magistrados presentes votaram pela rejeição dos embargos. Portanto, a cassação foi mantida. Mas ainda cabe recurso. A forma como o tribunal julgou é uma forma que, claro, não deixa, pelo menos nós da defesa, satisfeitos. Mas não há surpresa ou qualquer coisa parecida. A gente encara com normalidade a decisão do tribunal e vai propor recurso contra aquilo que foi decidido hoje. No voto, o relator preferiu não decidir sobre a execução da sentença. Se o governador José Melo continua ou não no cargo. Quem decide se afasta logo ou não, se comunica à presidência da Assembleia ou não, é a corte de justiça. Não sou eu, isoladamente. Evidentemente que ele vai para o curso do TSE, né? Os advogados da coligação de Eduardo Braga deixaram claro que vão entrar com o pedido de execução imediata da sentença para que o segundo colocado nas eleições de 2014 assuma o cargo. Já os advogados de José Melo vão entrar com uma medida cautelar no Tribunal Superior Eleitoral para que ele continue na função até que o último recurso seja julgado em Brasília. Raras vezes na justiça eleitoral se tem prova documental de compra de voto. Raras vezes na justiça eleitoral se tem prova documental de desvio de um milhão de reais de recursos públicos para alimentar uma campanha. Esse processo tem isso tudo. O impasse ainda está na interpretação da reforma eleitoral que começou a valer ano passado. Até 2015, quando um governador era cassado, o segundo colocado assumia. Mas com a mudança, novas eleições podem ser convocadas. E alunos de uma escola municipal fazem uma campanha para ajudar as vítimas da explosão de um caminhão de gás na última segunda-feira na comunidade Novo Rei, no Tancredo Neves, zona leste da capital. Solidariedade, unidade e um verdadeiro herói. O Ian escutou tudo. Quando o caminhão tombou e a válvula de segurança rompeu, causando a explosão, o garoto correu para ver o que tinha acontecido. E acabou virando herói. Mas a família dele só vai saber disso agora. Orgulhoso, ele mostrou os ferimentos. Eu entrei dentro da casa, por debaixo do portão. Aí eu peguei a criança que estava lá. Aí o cachorro era pequenininho assim, aí eu botei ele pela grade. No acidente, 14 pessoas ficaram feridas. Por isso, o Ian e outros alunos desta escola se mobilizaram e estão arrecadando alimentos e roupas para ajudar as vítimas. Eu trouxe mais roupa calça, blusa, só roupa mesmo que eu trouxe hoje, mas amanhã eu pretendo trazer alimentos. Muitas pessoas poderiam ter morrido. Então, já que eles já foram alunos da escola doutora Lavo das Neves, nós temos que também prestar nosso apoio, visto que nós moramos perto e eles são nossos vizinhos. Os alunos tinham sido liberados mais cedo. Por isso, eles estavam aqui pela rua, voltando para casa. Por esse motivo, quatro deles foram atingidos. O momento exato do acidente seria a saída desses alunos. Então, acidente esse que poderia ter se tornado uma grande tragédia, porque só à tarde nós temos 300 alunos. As doações vão ser recebidas até a próxima sexta-feira na escola municipal Olavo das Neves, que fica na comunidade Novo Reino. Se o serviço de internet é ruim em Manaus, imagine no interior do estado. Mas esse cenário pode começar a mudar. A primeira balsa com cabos de fibra ótica saiu hoje de Manaus. O material vai interligar digitalmente as cidades de Coari e Tefé. Serão 275 quilômetros de cabo de fibra ótica ao longo do rio Solimões, no trecho entre a cidade de Coari e Tefé. O exército vai ser o responsável pela instalação dos cabos, que vão interligar as duas cidades do interior do Amazonas. Pela primeira vez nós vamos integrar o interior do estado com uma internet de alta capacidade e de alta velocidade, fazendo com que o interior do estado realmente se conecte com o mundo de maneira mais efetiva, de maneira mais integral. Coari e Tefé são as primeiras cidades do interior a receber o projeto Amazônia Conectada. A previsão é que até maio o acesso à rede com mais qualidade já esteja disponível aos moradores dessas cidades. Por volta de maio, mês de maio, nós podemos ter essa conexão entre a cidade de Manaus até a cidade de Tefé. Nós saindo daqui, vamos chegar em Tefé daqui mais três, em Coari, em três dias, e vamos iniciar uma simulação. Vamos fazer uma simulação partindo de Coari até Tefé, correndo toda a rota de navegação, entrando no lago de Tefé. Acabou essa simulação, nós retornamos para Coari e iniciamos o efetivo lançamento. Um esquema especial foi montado para o transporte dos cabos de fibra ótica. O objetivo é evitar a ação dos piratas de rio. A expectativa é que outros 50 municípios do interior sejam beneficiados com o projeto até o fim deste ano. Um mosquito muito comum aqui na Amazônia pode ajudar no controle das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Para se ter uma ideia, apenas uma larva pode comer outras 120 do Aedes. Um seminário discutiu pesquisas e ações de combate ao vetor no estado. Foi nesse auditório da Universidade Estadual do Amazonas que autoridades de saúde discutiram hoje como controlar o zika vírus e as outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Os desafios foram identificados e soluções discutidas. A reprodução do mosquito preocupa na capital e no interior. O foco principal é na eliminação do mosquito ou de seus criadores e aí a questão da visita casa a casa, a questão da termonebulização visando o mosquito adulto, a formação de brigadas. Os casos de microcefalia causados pelo zika vírus aumentam a preocupação a cada dia. Seis são investigados e um já foi confirmado. O alerta foi reforçado nas unidades básicas de saúde e maternidades. Nós sabemos que o pré-natal é a obrigação da atenção básica. Isso cabe ao município. A assistência à grávida do ponto de vista de parto e puerpério está sob coordenação do estado na capital. Por isso que esse trabalho tem que ser sempre conjunto, eu insisto. A discussão foi organizada pela Fiocruz, que está na linha de frente das pesquisas sobre o zika vírus no país. Um dos estudos trata da transmissão por meio de outros mosquitos, como o carapanã, o que ainda não foi confirmado. A gente não pode falar ainda que o carapanã ou a muriçoca, como é que ela também transmite zika, porque não existe acúmulo de conhecimento suficiente para provar isso. Manaus vai começar a fazer o teste rápido para detectar o zika vírus em grávidas nas próximas semanas. Mas aqui a prevenção também ganhou destaque. Combater as larvas do mosquito ainda é o melhor caminho. E a luta contra o Aedes aegypti pode ganhar um novo aliado. Ele vem da natureza e já é estudado nesse laboratório aqui no IMPA. É o Toxorhynchitis hemorroidalis. O nome é grande, né? Mas ele também é conhecido como mosquito-elefante. O apelido não veio à toa. Ele é grande comparado a outros. Esse mosquito é inofensivo para o homem, ele é adulto, ele não se alimenta de sangue, ele se alimenta só de néctar de plantas e artificialmente pode ser de solução açucarada. Então ele é uma proposta bem interessante para o controle da larva do Aedes. Para os pesquisadores, a utilização dessas larvas do mosquito-elefante em criadouros do Aedes aegypti pode ajudar no controle das doenças transmitidas por ele. Ela consegue comer a larva do mosquito da dengue, que nessa situação ela é maior do que a larva do mosquito-elefante, logo quando nasce, porque ela nasce pequenininha. O mosquito-elefante é bem diferente do Aedes aegypti. Colorido, cabeludo e macho e fêmea têm características distintas. Nesse reino o macho é quem tem que ser mais bonito para atrair a fêmea, já não é mais a fêmea que tem que se enfeitar tanto, né? E o macho tem essa antena bonita, muito, muito plumosa, bem prateada e a fêmea já bem ralinha. Os estudos ainda são feitos. Jefferson tem se dedicado a comprovar a eficácia do mosquito-elefante. Agora eles tentam identificar quais as cores que mais atraem o Aedes aegypti. É levada ao laboratório as cores que têm maior quantidade de larvas e também é acompanhado qual dessas cores atrai o mosquito-elefante para que vai estar combatendo o Aedes aegypti também. Uma larva do mosquito-elefante é capaz de comer 120 larvas do Aedes aegypti. A pesquisa, que começou em agosto de 2015, deve terminar em julho deste ano. Mas aqueles cuidados de não deixar água parada não vão ser substituídos. Melhor mesmo é evitar que o mosquito se reproduza. O Jornal em Tempo termina aqui. Obrigada pela audiência. Até a próxima.